Ah, me conta aí no que deu o site da sua empresa. Pois é, não entrou no ar ainda. Sabe como é que é, né? E aquele curso pra mandar bem na empresa. As novidades do mercado, então, nem pensar, né? Chegou o Estadão PME, uma plataforma completa de soluções e serviços para pequenas e médias empresas. Estadão PME é a força do Estadão pra você mandar bem. Ô, garçom, inclui a dele, por favor. Tchau, tchau.